Música Sair da trilha parecia um jeito legal de entrar em contato com a mãe natureza. Mas agora tudo na floresta parece igual e você já não lembra de onde veio. Você tenta se orientar usando o telefone, mas a bateria acabou. O que fazer agora? Você está perdido e bem longe da civilização. Este é o... Como sobreviver sozinho na floresta. É muito fácil se perder numa floresta. Tudo parece igual. Então é complicado memorizar referências visuais. E é quase impossível enxergar qualquer lugar distante entre as árvores. Em vez de ficar procurando um caminho para sair da floresta, é melhor você aprender como sobreviver até alguém te encontrar. Como você faria uma fogueira sem isqueiro ou fósforos. É melhor comer plantas ou insetos. E como usar as folhas de um pinheiro para te ajudar a ser resgatado. Primeiro passo. Encontre água potável. Para sobreviver aqui por bastante tempo, você precisa se hidratar. Fique de olho nos animais, nas pegadas, nas folhas, nos mosquitos e moscas, porque tudo isso é um bom sinal que tem água por perto. É bem provável que você encontre na floresta um riacho, córrego ou lagoa. Outro jeito de se hidratar é com água da chuva. Se você tiver algo para armazenar líquidos, use isso para coletar chuva ou orvalho. Se não encontrar um recipiente, pode utilizar uma lona ou uma capa de chuva. Amarre as pontas do plástico nas árvores a cerca de um metro acima do chão. Coloque uma pedra pequena no meio para fazer uma espécie de tigela coletora de água. Segundo passo. A copa das árvores vai te proteger bem do sol. Mas se você for ficar aqui por muito tempo, vai precisar de algo um pouco melhor. O jeito mais fácil e eficaz de se proteger do clima é construindo um abrigo. Para isso, você precisa encontrar um galho comprido e apoiar uma das pontas dele numa árvore. Depois, coloque galhos menores seguindo o ângulo de 45 graus ao longo do galho maior e cubra tudo com folhas. Terceiro passo. Encontre comida. Construir um abrigo vai abrir seu apetite. Então, você precisa procurar algo para comer. Plantas parecem a opção mais simples. Mas é preciso ter cuidado, porque muitas delas são venenosas. Você deve prestar atenção em certas características das plantas venenosas, como frutos brancos ou amarelos, espinhos, cogumelos e flores em formato de guarda-chuva. Se você não tiver um guia que indica quais plantas são comestíveis, é melhor não se arriscar e ficar sem comer. Ao invés disso, procure insetos ricos em proteínas embaixo de troncos. Você pode comer minhocas, formigas e gafanhotos. Mas evite aranhas, carrapatos e moscas. E, só por segurança, é melhor cozinhar qualquer inseto antes de comer ele. Mas não dá para fazer isso sem fogo. Se você tiver um isqueiro ou fósforos, isso não deveria ser difícil. Junte tudo o que você vai queimar. Folhas secas e cascas de árvore pegam fogo fácil. Então, comece por elas. Faça um montinho com palha seca e gravetos. A palha seca pega fogo só com uma faísca. Ela vai transferir a faísca para os gravetos e, assim, vai surgir uma chama. Mas, se você não tiver um isqueiro, vai precisar de um pouco mais de criatividade. Crie uma superfície para acender o fogo, cavando um desnível no meio de um pedaço de madeira reto. Cause atrito friccionando um graveto bem rápido de um lado para outro na cavidade até surgir uma brasa. Quinto passo. Seja resgatado. Sim, é fácil falar. Mas você precisa ser proativo. Fique onde está. A equipe de resgate vai te encontrar com mais facilidade do que se você sair andando por aí. Se você tiver um espelho ou papel alumínio, use isso para refletir a luz em aviões ou em quem possa te encontrar. Outra opção é sinalizar usando o seu fogo. Folhas verdes e de penheiro geram bastante fumaça. Se aproveite disso, use um galho com folhas para cobrir o fogo por 3 ou 4 segundos e tire-o dali. Repita esse processo para criar nuvens de fumaça. Quando finalmente te resgatarem, você vai poder pensar em como poderia ter evitado tudo isso. Da próxima vez, não saia da trilha indicada. Pesquise antes sobre a área onde você vai e leve mantimentos caso fique perdido. Em alguns lugares, você deveria até se preparar para se defender de predadores. Mas não se preocupe. Demos o vídeo certo para te ajudar a se dar bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto